O primeiro impacto é a visão de terceiros em relação a você. Parece que todo lugar que você vai estão te apontando que você não é bem-vindo. Não é pra você estar lá. E algumas fichas vão caindo. Eu acho que a ficha principal é você mudar o ponto de vista pra coisas que antes você não dava importância e você começa a dar quando você adquire uma deficiência. Quando se fala de arquitetura de uma grande cidade, equiparar as oportunidades significa uma transformação. E a gente ainda está muito longe disso. Eu não sei o que me espera no próximo quarteirão. Se vai ter asfalto, se vai ter um poste no meio. Enquanto a gente não tem um lugar que pense nessa acessibilidade, por que não criar meios? O Accessibility Match é o protótipo do tapete do EcoSport redesenhado pra servir como uma ferramenta de acesso. A gente não está inventando uma peça nova. Na verdade, nós estamos dando mais uma função pra uma peça que já existe lá dentro. Quando a Ford me oferece um tapete que eu possa atravessar a rua, colocar ele numa guia que não tem uma rampa de acesso e subir, a sociedade que está vendo isso, ela está tendo outra mensagem, outra leitura da pessoa com deficiência. Como fazer algo que seja leve e resistente ao mesmo tempo? Foi feito pesquisa de materiais que seriam utilizados pra que ele fosse o mais fácil de manusear. Após o uso, ele consegue alçar esse tapete e voltá-lo pra cadeira de rodas. Muito, muito legal. De poder carregar uma acessibilidade. E aí, num determinado momento, surgiu a ideia de mapear a acessibilidade da cidade com o chip que tem no tapete. Quando ele é usado, ele manda um sinal pro aplicativo do smartphone do cadeirante, via Bluetooth. Geralmente, as coisas que você nunca parou pra pensar, que poderiam existir, esses são os grandes presentes. Mais do que o tapete me ajudar a subir, eu acho que tem essa força da mensagem, de independência da pessoa com deficiência, de autonomia da pessoa com deficiência. Te dá liberdade de saber pra onde você quer ir e você pode ir. Te permite fazer essa ponte com o mundo, né?